Bom, agora eu vou falar sobre a tripla certificação internacional em Mentoring, que é o nosso treinamento mais completo em torno do Mentoring. Isso porque a gente dedica três dias ao vivo a essa formação, é onde a gente apresenta os nossos melhores mentores e é onde você vai ter acesso tanto à mentoria para transição de carreira quanto à mentoria para negócios. Esse método também inclui a neurociência aplicada em Mentoring, que vai te municiar de muitas técnicas, muitas informações importantes para você elevar a tua mentoria a outro nível.